Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma mentoria de hoje. Eu vou estar agora com o cara que manda nas batatas, está começando sua jornada batatolante agora, o Reginaldo, e ninguém melhor do que ele para falar sobre esse projeto. Ele está participando nesse exato momento do projeto Batataria 120M, que são 120 minutos que eu passo com o batateiro aqui, falando um monte de coisa sobre batata, ensinando tudo que eu consigo tirar da minha cabeça e jogar para cima dele. E nós vamos pegar muito pesado essa coisa aqui, vai ter briga aqui hoje. Então, o que o batateiro vai falar aqui, que eu não comecei ainda, meu negócio não sei o quê, não sei o quê lá. Então, nós vamos ver o que vai acontecer, mas saiba que a intenção disso aqui, Reginaldo, é para te honrar, é para te levar para si mesmo, tirar você da zona de conforto, te mostrar que existe um mundo muito melhor, através das batatas aí para a sua vida, para a sua família, e você precisa aproveitar disso o mais rápido possível. mas ninguém melhor do que você mesmo, para poder dizer sobre a sua história. E a gente queria conhecer um pouquinho sobre você, saber quem você é, o que você está fazendo aqui, por que você decidiu trabalhar com batata, como está o seu projeto e quais são as suas principais dúvidas para a gente falar aí para resolver tudo para você. Valeu? Valeu. Então, boa noite, galera. Sou o Reginaldo. Vivo hoje em Salvador, mas sou carioca. Questões de emprego, parei aqui. Mas, enfim, eu caí no mundo da batata porque estava procurando uma terceira linha. Estou concursado e estava procurando ali algo para tirar um oeste ali no tempo vago. Então, pesquisar no WhatsApp, não, no Google, no YouTube, eu conheci o mundo da batata. Tinha um vídeo de lado de um rapaz falando que vendia batata a rodo. Papo de 10 minutos, ele vendia 5, 6 batatas. Falei, pô, como é que o cara consegue assar batata rápida assim? Aí comecei a pesquisar mais sobre deliveries, sobre hambúrguer. Eu falei que o custo da batata é tão barato que o lucro seja ser exorbitante, pô. O cara vende uma batata a 20 reais e gasta 3 no máximo para fabricar, né? O custo de fabricação. Aí eu procurando, entrando mais a fundo, pesquisando, conheci você, Rafa. Mas fiquei te namorando. Gisele já... Fiquei uma vez aí falando com a Gisele, tentando me convencer. Eu falei, não, pô, tem que adquirir esse curso, porque o conhecimento nunca é demais, né? Uma coisa que eu aprendi é que ninguém pode tirar o seu conhecimento. Então, o valor de investimento é muito bem-vindo. Em qualquer curso, assim. Então, parei aqui nessa mentoria. E estou partindo aqui dos passos iniciais, né? Nessa jornada. E estou com algumas dúvidas aqui, praticamente todas. Para tirar contigo aí. Vamos debater hoje aí. Tá, beleza. E, Finaldo, você tem quantos anos? É casado? Como é que está isso aí? Estou casado, tenho 27 anos. Minha mulher também é do Rio. Vem comigo, né? Maneiro. Tá aí. Faz faculdade, trabalha de manhã. Então, praticamente, quem vai tocar o negócio vai ser eu, né? Ah, que legal. Você é servidor público em qual área, Luiz? Militar. Tá. E o que você está querendo mexer com batata, já que você é militar? Porque eu gosto de cozinhar. Para juntar o último agradável, né? Tempo vago, final de semana. Com vontade de comer, juntar, entendeu? Quero empreender, na verdade, né? Sempre quis empreender, já vendi roupa, já tive lava-jato. Então, eu sempre fui um cara que pensa muito em investimento, né? E eu vi essa oportunidade, na verdade, né? Pelo custo e tudo, achei oportunidade. Não que eu fique ali na cozinha, na entrega, mas de gerenciar essa coisa, entendeu? Esse universo que aqui na região quase não se vê. Se vê mais digital, né? Delivery, algo assim. Mas estabelecimento, assim, de batataria mesmo, que só trabalha com batata, ainda não vi. E eu achei isso aí uma oportunidade de ouro de seguir esse negócio aí. Entendeu? Nossa. Estou voltando algumas coisas aqui para a gente poder não deixar passar nada. Certo. Em quantos anos você falou? 27. Ah, menino. Menino, hein? Beleza. Então, eu sou de bola. Vamos falar, me fala um pouquinho agora sobre o seu projeto. Como é que está isso? Está começando como? Qual que é a ideia? Começar com barraquinha? Daqui a pouco o delivery é o inicial, né? É, isso, isso. Me fala o que você quer fazer no seu delivery. Qual que é o segundo passo, pós-delivery. Qual que é o seu sonho no final ali? Você quer gerenciar a sua cozinha? Mas onde é essa cozinha? É numa loja? Gerenciando pelo computador? Me fala um pouquinho mais sobre o projeto. Então, o projeto inicial é começar no delivery, aqui na região, e depois seguir, até no TQ. Depois ter um estabelecimento especializado em batata, né? Batata frita, chips, palito, cone, suíça. Hoje eu quero começar com a recheada, que eu acho que é mais fácil de trabalhar, né? Eu até comprei aquele saco lá para ir no micro-ondas. Chegou ontem. Aí, esse é o projeto inicial. Delivery, batata recheada. Depois, mais um projeto com o futuro mesmo, é ter um estabelecimento, uma loja física, trabalhando com o balcão e com o delivery, né? Botar um som ambiente, mesa, cadeira, tudo isso. Maneiro. Então, beleza. Você pensa em chegar na franquia? Pode até ser, né? Porque como o militar transfere muito, dá até para fazer. Mas o projeto inicial, não. É ter a primeira loja, né? Física. Me especializar naquela loja, naquela região ali. Criar minha marca. Aí, depois, sim, eu penso em criar uma franquia, quem sabe. Não estou descartando, não, entendeu? Mas não é o meu foco. Ok. Então, beleza. Vamos lá. Já estudou um pouquinho sobre o mercado da Bahia? Pesquisa, né? Fiz o dever de casa, né? Pesquisa ali. O YouTube. O YouTube, não. O Facebook, Instagram. Aplicativo de comida. E o pessoal, não sei se tem alguém aqui na mentoria, mas... Eu achei fraco. Achei fraco, assim. De divulgação, não vi nada de anúncio, assim. Pelo menos não chegou até mim. Eu também sei pesquisar, né? Tenho noção com marca digital, então... Já trabalhei também com isso, com marca digital. Trabalho até hoje. Mas, então, eu sei pesquisar. Sei ver quem está fazendo anúncio. Entendeu? Fotos. Eu acho que o foco aqui, na região, é... Em relação a foto, né? Do Prato, assim. Eu acho que está muito... A pessoa come com os olhos, né? Eu acho, assim... Olhando para o Prato, eu não pediria, entendeu? Muito bom. Falta... Massa, assim. Essas observações são perfeitas. Você observou que aqui na editoria tem um monte de baiano, né? Só vi só a menina ali, de ontem. Acho que é a Kézia, né? A Mabel. Mabel, Mabel. Mabel, Mabel da Bahia. O Austin... Mas é bom também falar isso, porque... Para poder também ajudar. A gente se ajudar, né? Não sei se ela já trabalha com... Parte de divulgação. Mas é bom que a gente se ajude aqui, né? Beleza. Vai rolar um dengue de casa para você compartilhar com a galera, então. Eu quero dar um bônus aí para o pessoal. Ensinando como é que faz alguns anúncios e tudo mais. Topa? Topa sim, pô. Tudo dentro. Então, vou colocar aqui um bônus para você fazer. Bônus... Divulgações. Então, beleza. Eu conheci um pouquinho sobre você aqui, sobre o seu projeto. Eu não vou entrar a fundo em cada um aqui agora. A gente vai começar a tirar suas dúvidas. E nessas dúvidas eu vou entrando sobre cada ponto que elas vão ajudar a solucionar. Fechou? Fechou. Tipo de batata, cara. Eu comecei no curso lá, né? Como eu te falei. E não cheguei a ver essa parte. Eu peguei o livro ali, mas fiquei meio na dúvida ainda. Asterix. Batata inglesa. Qual que começa, assim? Você é do curso de batata chips, não é isso? Recheada. Recheada. Beleza. Batata que você vai poder trabalhar. Você tem três espécies de batata que, provavelmente, são as mais fáceis de você encontrar na sua região. Batata inglesa, asterix e batata florão. Florão. Florão e inglesa são a mesma batata. As duas são a mesma. As duas são a mesma. Qual que é a diferença, então? É que a inglesa tem um tamanho médio de um punho, assim, mais ou menos. E a florão e a mesma batata só pediu a dona. É só isso. É. A mesma batata. Então, na hora que for dar uma olhadinha nas inglesas, ver o que você encontra em batatas grandes, provavelmente o preço vai ser menor. Então, está uma estratégia para fazer compra de batata. Qualquer batata... Para falar, para falar. Desculpa. Tá, então, vamos lá. Qualquer batata, qualquer uma que estiver na sua região, você pode trabalhar com elas. Qualquer uma. Qualquer uma. É só assar, está tudo resolvido. Outra batata que é boa, de qualidade para você trabalhar, é a batata. A batata asterix. Ela é massa. Porque ela tem mais amido, é uma batata mais gostosa. Tá? Vai ter uma saborização mais interessante para o cliente, quando você colocar os seus recheios ali. A galera provavelmente vai gostar mais. Só que o que você vai ter que observar na sua região, quando se trata da espécie da batata? O que o cliente da Bahia está querendo? Ele está querendo volume ou ele está procurando sabor? Se ele estiver querendo sabor, tenta encontrar a batata asterix aí, que eu acredito que não vai ser dificuldade. Se ele estiver querendo volume, um pratão grandão, do tamanho de uma carajazã, grandão mesmo, eu quero comer muito. Aí você já vai no caminho da porão. Pronto. Então, tem essas duas diferenças aí. Então, dentro do treinamento. Vou acrescentar algumas coisas dentro do treinamento aí, porque elas vão liberando aulas automaticamente. Você vai ter essas aulas automaticamente. Primeira coisa. Você vai trabalhar com a batata asterix, só assa. Não precisa colocar papel alumínio, embalado, não sei o quê. Não precisa dessas coisas, não. Só vai assar essa batata mesmo. Vai ser uma batata mais rústica, ela vai desidratar e o sabor do amido vai ficar ainda mais gostoso. Se for asterix. Se for inglesa ou se for batata florão, você vai fazer de forma diferente. Se for inglesa, você vai empacotar ela, colocar ela no papel alumínio, mas antes disso você pode passar uma manteiga, um azeite, um alecrim, um orégano. Então, você pode fazer um tempero, um óleozinho, passar nessa batata e enrolar ela para ela assar. Ela vai desidratar menos e a água vai ajudar com que o purê fique preparado mais rápido. Se for inglesa. Fechou? Fechou. Florão. Florão, assa do mesmo jeito ali, sem nada. Tira ela da embalagem, mas passa essa batata ali, a manteiga ou o azeite. Tudo que eu falei sobre a inglesa agora, você usa na batata florão, mas sem a folha de papel alumínio. Ó. Isso serve também para passar no micro-ondas? Porque a princípio eu vou usar o micro-ondas, né? Isso serve para... No micro-ondas você não pode usar no micro-ondas, né? Não, sim, sim, sim. Tá? Então, o que eu te aconselho de fazer para o processo de utilização no micro-ondas? Para notar se eu esqueci uma informação. Me responde uma coisa. Por que você quer trabalhar com o forno no micro-ondas? Eu acho que é mais rápido, né? O que você quer vender mais? O fast food, a comida rápida? Ou você quer um prato que o cliente compra? Caraca, isso aqui é muito bom. Qual dos dois? Segunda opção, pô. Segunda opção, claro. Mais sabor, né? Então, eu vou te ensinar as duas coisas para você fazer, tá? Como fazer isso de forma rápida e também ter um sabor incrível para você trabalhar. Certo. Então, vamos lá. Você comprou, você disse que comprou uma bolsa, aquela bag porteiro, uma vermelhinha? Isso, isso. Tá, ela é massa. Ela é massa para trabalhar. Mas ela é para finalização de cozimento. Finalizar o cozimento. Ela não é para cozinhar só batata completa. Então, você vai fazer como? Vai cozinhar essa batata antes, vai cozinhar, qualquer um que seja, inglês, asterix, florão, cozinhe essa batata antes. Quando ela estiver entrando o garfo com facilidade, nem tanta facilidade assim, mais al dente, aí está pronto. Você vai tirar, deixar esfriar, aí está tudo resolvido. Quando você vai colocar na bag? Só para aquecimento. Então, para trabalhar com a bag, ela só vai aquecer essa batata sem permitir a desidratação. Entendi. Tá bom? Então, assim, quando o pessoal falar é mais rápido, você coloca na bag, mano, não é. Não é. É porque a galera coloca lá, deu dois minutos, porque eles já cozinharam antes. Mas lá no internet, não coloca os macetes, os parangolês certinho, não, sacou? É isso mesmo. Tem que cozinhar essa batata antes. Ah, se eu fizer um cozimento, esse cozimento é o quê, Reginaldo? É branquear essa batata. É só para branquear o seu processo. Só isso. Essa batata fica pré-cozida. E ela vai finalizar o cozimento só lá na bag dentro do forno micro-ondas. Bom, eu não vou te dar tempo de forno micro-ondas, porque a gente tem três tamanhos, tem espécies diferentes. Então, cada um vai ser um tamanho diferente. E ainda tem a questão do forno micro-ondas, cada um tem uma potência variada. Sacou? Então, você vai ter que discutir um pouquinho sozinho mesmo. Agora, vamos falar de sabor? Sim, claro. Cara, sabor é assado. No forno. É forno. É forno. Literalmente, é forno e acabou. A conversa é essa daí. É tipo o churrasquinho feito na panela ali, ou o churrasquinho feito todinho no micro-ondas, e o churrasquinho assado na brasa. Qual que você prefere? Na brasa? Porra, então, tá vendo? É uma parada diferente. Então, assim, você vai ter uma batata mais lústica, ela vai desidratar com mais facilidade. Quando ela faz essa desidratação sendo assada, ela sai a água e fica o quê? O amido. Então, essa batata fica muito mais gostosa. Quando ela entra em contato com o recheio que você faz ali, recheio muito bom, seu nível de produto fica muito alto. Como é que eu faço, então, para ter as duas coisas ao mesmo tempo? Você vai cozinhar essas batatas antes e finalizar o processo no forno. A mesma coisa que você faria com a bagzinha lá, vermelhinha, você vai fazer, ao invés de ser a bag, fazer isso no forno. Certo. E para guardar a cozinhada? Cozinhei 20 batatas para a noite, para um dia. Não vendi as 20, sobrou 4, 5. Como é que eu falo, quanto tempo para guardar? Bota direto na geladeira, bota no saco antes. Vai para dentro da geladeira, se coloca dentro de um saquinho, um saquinho, tem saquinho de supermercálica transparente, coloca a verdura? Sim, sim, sim. Coloca ali dentro da batata, pode ser quantas estiverem ali, umas 4, amarra, tenta fazer meio que a vácuo, tirar o máximo de ar possível, não precisa ter uma seladora vácuo não, tá? Mas só tirar o máximo de ar possível, amarrar e deixar na geladeira. Não é no congelador para a geladeira, não é no refrigerador, não é no freezer, é na geladeira. Vai durar 72 horas. Bom. Show. Então, posso fazer... Então, para começar aqui, o senhor me aconselha a comprar aquela saco de 50 quilos? Nem sei quanto que tiro, bem? 50, 25? Então, eu não faria isso, não. Para começar, eu não faria isso. Eu iria no mercado, compraria ali 10 quilos de batata, ou uma quantidade de 20 batatas para você testar. A intenção aqui, eu não sei se você precisa dar grana nesse exato momento com muita urgência. Então, vamos brincar primeiro. Vamos experimentar, deixa você criar sua logística na cozinha, fazer ela no microondas, fazer no fogão, só no cozimento, fazer no forno. Experimenta esses pratos aí, brinca com o seu cliente. Sacou? Então, vai no seu mercado, compra 20 batatas ali e faz esse preparo. Por quê? Até você começar a sua comercialização, fazer todos esses anúncios para poder ganhar um tráfego aí, vendo os seus produtos, isso vai levar um pouquinho mais de tempo. Você tem que definir quem é o público de fato que você vai estar trabalhando. Define preço, produção. São testes de mercado. Então, é melhor que você faça um teste seguro, tá? Do que você explorar o seu mercado, porque você vai colocar uma foto bonita, você já viu que o negócio de foto muito bonita, vai colocar uma foto bonita pra caramba, aquela maior modelona ali. Aí, quando chegar na hora do vamos ver, o negócio não acontece. Aí o cara, pô, foto bonita, vou comprar naquele lá que tem uma foto feca, mas o negócio todo. É verdade, verdade. Bom, então assim, não é para entrar com medo não, mas uma saca, eu acho que é exagerado. Em três dias de teste, você já pode comprar a saca lá e tá tudo resolvido. É. Provavelmente vai faltar. Tá? Você assistiu a mentoria do Carlos? Assisti, assisti. Ele comprou congelada, né? Pois é, o cara teve que correr pro mercado. Porra, mano, deixa eu faltar batata? É. Tá? Então, não deixa eu faltar, não. Mas nesse momento, tem uma questão de teste, saborear. Você tem três processos aí. Batata cozida, vai cozinhar a batata. Fazer ela cozida completamente. Tirar o purezinho, colocar o recheio. Beleza. Depois, fazer o pré-cozimento, sem finalizar, termina no forno de microondas. E terceiro, fazer essa batata no forno completo. Aí você come as três ali e vê de qual era. Ah, pega a sua gata aí, coloca ela pra experimentar. Amor, vê aqui de qual é esse negócio. O que você... Bota aí, pra cada um. E aí já era. Aí você toma a sua decisão. Tá certo. Embalagem. Bora lá. Embalagem. Você tem dois caminhos pra fazer a embalagem aí. Na verdade, três caminhos pra embalagem. Hoje, é pegar a hamburguerra, aquelas hamburgueras de isopor e trabalhar. Essa é a primeira opção, a mais fácil de tudo. Numeração. Eu vi que tem a numeração aí, né? Oito. Tem, tem numeração. Aí vai depender do que você quer fazer. Tem jeito. Se você encontrar um florão, por exemplo, ela não cabe no H3. No H2, eu estou sonhando. Então, você vai ter que cortar a batata. Então, defina a padronização do tamanho da batata. Ó, vou trabalhar com a batata de... Ah, 200 gramas, 300 gramas, 400, 500. Você decide. Agora, pra começar, eu gosto, eu, Rafael, gosto de ter um prato. A batata recheada finalizada com 400 gramas. Tá? Eu acho que é o suficiente. Não tem sobra, não tem desperdício. O cliente fica satisfeito. Ao meu entender, 400 gramas ali pro pessoal tá resolvido. Então, você vai pegar uma batata de 400 gramas, mas ela tem quantos centímetros? Ah, tem 12 centímetros. Aí você vai pegar uma batata, leva uma batata do tamanho que você vai trabalhar e vai na casa de embalagens descartáveis e coloca, encaixa ela. Se encaixar certinho, tá resolvido. Aí é aquela dali que vai funcionar pra você. Bom? Mas você tem, de H1 até H8, se eu não estiver enganado, vão ser mais ou menos os tamanhos ideais pra trabalhar. Se você quer um, você vai ter que trabalhar com aquela batata, com aquela embalagem de marmitex. Aí você coloca dentro da marmitex e fica um pratão massa demais também. Marmitex, aquela transparente assim? Não, até de isopor. Ah, tá, tá. Sei, sei, sei. É de isopor. Porque aí, como você tá começando com as embalagens, aí você faz uma embalagem de isoporzinha ali, bacana, direitinho, tá? Embalagem de isopor tem que perfurar, tem que furar ela todinha, tá? Pra sair a umidade, senão quando chegar lá, quando abrir, a aguinha da tampa desce, molha a batata e come a batata palha que vai por cima, regada de batatinha palha, né? Batata palha molhada, que não é muito ruim. Eu devolvo, mano. Se me entregar batata palha molhada, eu devolvo na mesma hora. Não quero nem saber. Aí falta a logística da entrega, né? É logística de entrega. Então, perfura a embalagem pra sair toda a umidade. Tem uma coisa que tá rolando no mercado agora, que é a segunda embalagem que a gente vai falar, é a embalagem térmica. Já existe uma embalagem térmica. Normalmente são feitas só pra hambúrgueres. Mas você pode pegar a hamburgueira e fazer a perfuração e colocar dentro da embalagem térmica. Eu não vi, não. Nunca vou falar, não, né? Não. Tem uma aqui, deixa eu pegar aqui. Peraí. Essa daqui é a embalagem térmica. Ah, sim. Entendi. Você vai pegar a hamburgueira, faz as perfurações nas laterais, na parte superior, pronto, pegou, colocou dentro da... da embalagem. Ela tem a selagem aqui, dobrou, selou, tá pronto pra mandar pro cliente. Show. Show. Dá pra esquecer da embalagem térmica. É que essa embalagem térmica, ela vai aumentar o tempo de... de temperatura da sua batata por volta de uns 40 minutos a mais. Ela permanece quente por uns 40 minutos a mais. É muito legal. Muito legal. Tá bom? Terceira embalagem, que é a box, aquela de papelão, cartonada. Sim, já sei. Vou te mostrar até uma aqui. Essa cartonada, ela é bem legal pra trabalhar. Te aconselho trabalhar com ela, vale muito a pena. E o que que acontece nessa embalagem cartonada? É que tem dois modelos. Tem uma só cartonada tradicional e tem a cartonada que ela é laminada. Essa laminada, ela tem uma... é tipo um plástico pela parte de dentro da embalagem térmica. Ah, tem uma assim. Ah, tá. Ah, tem uma assim. Tá de frente. Vou colocar aqui... Cadê a foto? Desenvalado. Deixa eu achar aqui a janela. Você tá conseguindo ver aí na tela? Tô, tô. Tô. Tá, então, massa. Essas daí são as embalagens que você pode estar trabalhando. É a barca M. Essa barca M aqui é uma das opções pra você trabalhar. Fora essa opção, tem um modelo que é esse tipo de caixinha. Tá? Essa daqui, ela não é pra batata recheada, tá? Ela não tem laminada. Você vê que ela é toda papelão, cartonado mesmo. A pra batata recheada, ela tem um plástico. Ela tem um plásticozinho aqui. Entendi. Mas ela tem um adesivo aqui que não deixa... Tá vendo essas manchas de gordura aqui? Sim, tô vendo? Com essa laminada, não fica essa mancha. Tá bom. Então, você já tem um plástico, fica... Não tem vazamento. É melhor de se trabalhar. Essa aí já vem com a inspiração já, né? Já com a inspiração. Tem a perfuração nela aí em cima. E ela tá tendo as laterais, mas não veio nessas aqui, não. Mas tem a inspiração em cima. Essa daqui é específica pra hambúrguer e batata palito. Entendi. Porque é uma empresa que tem aqui, não é... Na fabricação nossa, nós só estamos verificando algumas coisinhas a mais. O hambúrguer desses caras aqui é maravilhoso. Maravilhoso. E baratíssimo. Tem hambúrguer artesanal deles lá de 20 reais, de costela, mano. Assim, porra. Caraca. E com fritas ainda e com o suco. Os caras são loucos. Tá? Então, essas opções. Essa daqui de mostrando o barco caí em meio na tela, ela não tem como tampar. Essa tampinha aqui não. Entendeu? Nessas daqui, você dá pra pegar também, colocar dentro da embalagem térmica e mandar pro cliente. Vai chegar, vai sustentar um pouco mais de temperatura. ou vai direto na própria sacola. Pega a sacola e manda dentro aqui, tá tudo resolvido. Só pra mostrar. Apertou. Sacola. Fechou? Fechou. Fechou. Sem muita fuleiragem pra poder começar. Por quê? Daqui a pouco você vai estar com a sua marca, vai estar com os seus adesivos, mandando fazer suas embalagens bacaninhas, e aí tá tudo resolvido. Só pra teste, né? É, só pra teste. Bom, entendido aí sobre a embalagem? Sim, entendido. Agora, molhos, recheios, recheou? Recheou o que fala? Tem um foguinho baixo? Bota álcool em gel ali? Ah, legal. Ou estufa? É o caso do quê? Pra guardar, pra deixar aquecido o molho? Como é que... Eu não te aconselho pra ter recheou, não. Eu vou te falar algumas coisas que eu faço hoje e o que eu fiz antigamente. Antigamente, eu trabalhei com recheou, mas quanto que eu trabalhei com recheou? Indo pra rua, com uma barraquinha de rua, aí eu tinha recheou, porque não tinha fogão, não facilitava, colocava recheozinho e trabalhava. Funcionou? Pô, funcionou pra caramba. Pra caramba. Eu tinha 10 barraquinhas espalhadas pra tudo quanto era pra 5 aqui de Brasília. Vendia muito, sacou? Mas chegou o período de chuva, falei, perrou, não tava dando, tava complicando, e tudo mais. Isso a gente tá falando lá pra 2007, 8, 9, mais ou menos assim. Tem tempo pra caramba. Beleza. Qual é a segunda opção pra loja? Ou pra sua casa mesmo aí, pra fazer no seu delivery? Ou na sua loja com delivery? É ter aquela banho-maria mesmo. Banho-maria elétrica. Tipo aquelas... De restaurante de self-service. Sabe como é? Sim, sim, sim. Tipo uma linha de servir, né? Isso. Aí você vai lá e coloca, pega os recheios e completa ali, tá tudo resolvido. Essa ideia é legal, por quê? Na batata recheada, dá pra você implementar também, eu costumo fazer, na minha loja, tem um dia que tem um self-service. O cliente vai lá, a gente corta a batata, abre pra ele e entrega. Aí ele mesmo pega a quantidade de recheios que ele quiser, quantos recheios ele quiser colocar. Na cabeça do cliente, pra ele, mano, ele tá ganhando 50 mil vezes mais ele colocando. Ele coloca todos os sabores, faz aquela bagunça, coloca muito. Mas é tipo os restaurantes, não tem como você colocar uma quantidade maior que aquela. Começa o trânsito, o povo vai dar... Mas ele tem um lucro muito legal em cima disso, ele teve mais vantagem, que eu perdi alguma coisa e ele ganhou mais. Ele fica feliz com isso. Eu não sei o porquê, mas ele fica. Então, você ter esse banho-maria pode funcionar, pode te ajudar, tanto agora quanto depois, se você quiser fazer uma estratégia. Quando que eu faço isso? Os piores dias de venda. Tem dias na minha loja, por exemplo, terça-feira, não é um dia de vender, mano. É incrível. É muito ruim. Então, as minhas campanhas de venda, terça-feira, eu tô sentando pau pra tudo quanto é lado. É dia do cara fazer o self-service, tem a batata baratíssima do dia, tem promoção, compra duas batatas com refrigerante, chope a 2,99, a gente toca o terror. Naquele dia que não tá vendendo. Por quê? Porque aí, um dia de semana que é ruim pra todo mundo, os caras passam em frente à minha loja e falam, meu Deus, que parada é essa que o cara tá todo mundo ali? Por isso que não estão comprando a minha loja. Lá no Rafael, tá pronto? Não tem essa estratégia. Então, você pode implementar isso também. Isso tudo que eu tô te falando é pra você saber quais são as vantagens de ter cada um dos equipamentos. E hoje, o que a gente faz no delivery? O que é a facilidade pra mim no delivery hoje? É trabalhar com essas panelas de arroz elétrico. Panela de arroz elétrico. Já viu? Já vi. Tá. Tem umas de 5 litros. Tem uma de 5 litros. De 5 litros. Aí você pode comprar aquelas panelas ali e colocar o molho ali dentro e deixar só aquecendo. Sem ficar ligada a panelinha. Só no aquecimento. Você passa a noite inteira, papai, trabalhando ali. Só levanta a tampinha, coloca o recheio e não tem aquele negócio pra aquecer. Ah, não tem não. É só pra aquecer. Sacou? Então, hoje a gente tem um monte de panelinhas elétricas que eu tô trabalhando cada um com recheio. Nos meus delíves, eu costumo trabalhar com no máximo 10 sabores. 10 sabores. Então, são 10. Mas a gente já tem um monte de panela pra cada um. Qualquer hora eu vou filmar pra vocês lá dentro como é que é. Mas são opções que você tem. Verifique qual que é mais viável. Se tem um rixosinho aí, você faz. Outra coisa é o próprio fogão de casa. Como que você faz um fogão de casa? Saiu o pedido, vai finalizar a batata, cortar, eu pego uma panelinha, pego a quantidade de recheio, que tem a porção, a medida, joga na panelinha, aqueço só pra aquele cliente e manda. Bom, tá tudo resolvido. Eu não trabalho com recheio aquecido no forno micro-ondas. A única coisa que vai no micro-ondas é a batata, se for o caso. Aqui é muito raro, tem muitos anos que eu não sei o que colocar uma batata no forno micro-ondas. Tá? Então, mas se for o caso, aquece no micro-ondas a batata, finaliza o cozimento, aquece o molho no fogão, joga na batata e tá tudo resolvido. Tá? Como é que você vai fazendo? Vou acrescentar mais informação no micro-ondas aqui. Se eu estiver dando um overdose de informação aí, você me avisa, tá? Pode vir que eu tô tudo anotando aqui. Tá, então beleza. Vai pegar uma batata pra assar no micro-ondas de forma mais rápida. Como é que você vai fazer? Pega a batata, coloca dentro daquele saquinho de supermercado que a gente falou antes, aquele transparente. É. Aí ele tira todo o ar. Faz tipo uma embalagem a vácuo mesmo e amarra a ponta. Só uma batata. E coloca essa batata pra assar no forno micro-ondas. Ela vai assar mais rápido. Você vai economizar ali por volta de uns dois a três minutos pra assar no micro-ondas. Potência máxima. Essa embalagem, por que a gente tira todo o vapor que tem dentro dela? Porque a batata vai soltar a umidade e a umidade vai virar vapor e vai encher a sacolinha ali dentro. Então tem que cozinhar, né? Porque se ela encher demais, ela não consegue girar mais dentro do forno no micro-ondas. Tá? Mas não é questão de ganhar. Então funciona. Máximo duas batatas por saquinho. Bom? E o sabor muda? Muito? Cara, não sei se muda. Eu não consigo te dizer isso hoje. Tem muitos anos mesmo que eu não experimento. Pra mim, isso é um processo tão obsoleto. A gente tá indo pra um processo de tanta qualidade hoje no mercado e eu não sei se muda. Eu não sei te dizer o sabor hoje. Hoje, nesse exato momento eu não me recordo mais. Mas se for necessidade de tempo e como você vai validar essa ideia experimentando alguns processos que eu preparo, esse é um deles que vai te dar mais rapidez, mais velocidade pra preparar. Então você experimenta. E assim, é melhor o cliente descobrir que você tá melhorando o seu sabor do que você diminuir. Então começa com o forno no forno. Um, tá bom. Aí, opa, ficou melhor o cozimento e quando for pro forno ele fala, caramba, mano, tem que até aumentar o preço porque não tem condição. Que nem eu tô falando de cada um. A gente conta um trio por 20 reais, mano. Com a costela, você não tem explicação. O lanche é bom pra caceta. Mas eu quero que é importante que a gente tenha essa surpresa com você também. Fechou? Fechou. Próxima pergunta. Porque é cálculo de preço. Mas aí vai liberar ainda as aulas lá, né? Fazer... Já tem a tabela, só que você coloque direitinho e a gente dá o valor finalizado. Tá bom? Então vou pular isso aqui. Plataforma de divulgação e venda. Instagram, aplicativo, aplicativo próprio, iFood, Uber Eats, Rappi. O que você indica aí? Tá. Eu te aconselho a trabalhar com tudo. Tudo? Por quê? É, se eu falasse que hoje o rap é melhor, eu vou estar mentindo, porque o Uber Eats também arrebenta, o iFood arrebenta, os aplicativos da cidade arrebentam, vende muito no Instagram, WhatsApp não paga, no Facebook tem pedido que eu não estou comendo de atender. E aí, qual que é o melhor? Todos. Todo mundo funciona. Né? É, foi o que eu estou pensando lá na frente, né? É. E a demanda não vai ficar muito alta, não? É melhor ainda, né? É, melhor ainda, só que assim, o cliente insatisfeito também por não ser atendido, ele deixa de comprar e ele começa a falar mais. O lugar a gente pede e nunca atende, manda mensagem e não responde, demora demais atender, o prato chega frio e você começa a ter problemas de logística em terra. Então, eu limitaria. Como é que eu faço para limitar? Eu defino a quantidade de limite do dia. Por exemplo, você consegue produzir hoje quantas batatas por hora? Aí você vai ter que calcular, você não vai saber essa informação nesse momento, né? Aí você vai ter que descobrir quantas batatas você faz por hora no forno do microondas, quantas você faz no cozimento e quantas você consegue fazer no forno assado. Aí você tem três porções para poder trabalhar. Beleza? o que eu faço? Gente, são 50 batatas por dia, bateu 50 e parou. Todo mundo, ai, nossa, você só faz isso. Não, é porque é uma batata artesanal, é uma batata top, é assim, mas... nada, mas o que é isso, mora? Sacou? Valorizar o produto, né? Sim, gera escassez no mercado. Escassez. O cara come batata, sabe que a batata é do caramba, boa demais. E aí, o que ele vai questionar? Vai pedir mais cedo, pô. Se hoje ele pediu, tá 10 horas, não conseguiu, amanhã ele vai pedir 9. É, não, e assim, eu já faço o que com essa pessoa também? Amanhã, você já pode comprar hoje para amanhã, eu vendo para o agendamento. A minha semana é quase toda agendada, quase toda agendada, a gente só tem que ficar entregando. Só que, quando eu tô só entregando, eu sei que aquelas 50 batatas eu tenho que entregar. Agora eu começo a ver, ô, como precisa melhorar? Porque eu tenho 50 de agendamento, mais 50 entrando na loja. Mais 50 pedindo delírio, são 150 batatas. E aí, eu começo a pensar, tá na hora de investir em mais equipamentos, aumentar a minha estrutura e assim sucessivamente. Tá? Mas, nesse momento o regional que tá começando, ele vai verificar qual é a capacidade de produção. Esqueça quantas batatas você quer vender agora, porque você pode vender um milhão. Se você não der conta de entregar 10, errou. É. Agora, deixar 10 milhões de pessoas ele querendo a sua batata e atender só 20, porra, isso aí tem um valor violento, papai. Tá bom? Ok. Então, assim, o que eu vou fazer? Você vai se cadastrar em todos os aplicativos. Todos. Sem dólar em piedade. Todos. Todos que encontraram. Da cidade, Happy, iFood, Uberate, qualquer um que você encontrar. Vai vender no WhatsApp, no Instagram, Facebook, todo mundo. Beleza? E ali você vai entender qual está mais fácil você negociar com o seu cliente. Agora, qual que eu faço amanhã, Rafa? Quem começa amanhã? No seu WhatsApp. Pega a sua lista de contato, faz uma lista de transmissão e manda para geral. Sapeca ali o seu Stories. Você viu no meu Stories hoje? Eu coloquei um monte de equipamento? Não, não vi não. Aí, vai lá no Stories para você olhar os nossos equipamentos lá, os kits. Cara, o suporte hoje passou mal. Eu inventei de brincar. Nunca coloquei nada no Stories do WhatsApp. Por quê? Porque o suporte não dá conta de atender. Eu fui colocar, coloquei as fotos do kit lá, tudo. E falei, coloquei, pessoal, os kits novos. Meu irmão, o suporte está me xingando desde cedo. Porque as meninas não falaram que eu não dava tempo. Tanto de pessoas querendo saber mais sobre o produto, quanto de pessoas comprando. Então, isso vai acontecer também. Coloque nos seus Stories ali as fotos. Aí, vai entrar no caminho das fotos bonitas ali. E também, jogar para dentro desses aplicativos o seu tráfego. Vai criar tráfego. Mas antes, dá para você vender tudo no WhatsApp. Faz uma lista de transmissão, manda o pessoal. Pessoal, vocês sabem que eu tenho muita vontade, que eu gosto da cozinha, aquela parada. Estou empreendendo com um novo projeto. E dá uma olhadinha só nessa batata. que massa. Amanhã, por apenas R$9,99, pá, aí você começa a brincar aí com o seu mercado e o WhatsApp para te dar no moral para você saber o que eles querem, o que a pessoa gosta mais, o que eles querem na Bahia. Tá? Entendi. Então, você pronto. É o que eu falei já no começo, né? Não, você está na comunidade da Mabel. Fala com a Mabel, ela fez uma batata lá, uma desconstrução do acarajé e construiu a batata ali com o suco, com o camarão, uma negra. Tocou que eu não. Legal. Aí vai lá e fala, Mabel, troca ideia comigo aqui, me fala dessa receita, como é que você está fazendo, vamos brincar juntos aqui. Sacou? Eu não sei se ela vai te dar receita, mas ela... Ela trabalha com a recheada também? Ela trabalha com a recheada também. Pode trocar aí, leva o tráfego para ela, ela libera essa receita aí. Cara, acabou? Acabou? aí, show de bola. Foi de bola, eu toco essa ideia aí. Nossa. Então vamos lá. Aplicativo, qual que é o dia que você vai concluir a finalização do cadastramento em todos os aplicativos? Dá? Tem que gerar primeiro, começar com a mulher que tem que ser o nome dela, né? O MEI. Mas aí é fácil. Aí sai na hora o cadastro? Faz na hora, rapidão. Então, começou com ela aí até segunda-feira, hoje é quinta. Hoje é quarta, né? Hoje é quarta. Sexta-feira, o sentado está pronto. Então, 21, 22, dia 23. Dia 23, que hora você está entregando lá na comunidade pessoal? Meta cumprida aqui. Sacou? Missão dada militar. Já era. Não tem volta não. Esperava chegar, às oito horas da noite. Eu faço amanhã. Lá eu chegar hoje, eu converso com ela. Eu faço amanhã, finalzinho da tarde. Na sexta, 20 horas. Tá. Então, dia 23 e 10. Às 20 horas, tem que chegar na comunidade lá e avisar. Pessoal, está pronto aqui, dever cumprido. Pum. Ficou? Pronto. Pronto. Beleza. Agora, eu quero a data para a inauguração do delivery. Dia 7. Já tinha anotado aqui, dia 6 para 7, né? Seis que é sexta? É bom começar na sexta, né? Dia 6, 6 de novembro. Agora, o que você pode fazer? Amanhã, dá para você fazer sua inauguração, porque a gente já entendeu que a questão de fazer isso através das solicitadas de transmissão tem nada a te impedir, né, papai? É, tem que testar os molhos ainda, pô. Eu cheio, fazer aqui, testar. Como é que eu vou vender assim? Ficar uma motoboy? Está com medo, né, Negão? Não, pô, porque hoje já são que hora? Sete horas, pô. Eu só chego às cinco horas da tarde. É ir no mercado, desenrolar o motoboy. Muita missão, pô. Não, então você tem amigos aí na região? Manhã quinta, sexta-feira, pô. Dá para começar, então. Então, beleza. Sexta-feira você vai fazer a night da batata. Chama os brothers aí. Aí, galera, quero testar uma parada nova, queria que vocês fossem em casa, com valorzinho simbólico ali, só para a gente brincar, só para investir na matéria-prima. Dez reaizinho cada um para comer batata, tanto que consegui lá em casa, batata recheada, top assim, assada, tatatatata. Leva dez amigos aí, sem conto, só para você ver qual é e saber para a galera ter consciência também que você está trabalhando, que você está fazendo um negócio, seu sonho se tornando realidade. Beleza? Tem que fazer o pessoal aqui tem que convencer a Dona Maria, negócio de trabalho no hospital, negócio de Covid aí, ela é chata em relação a isso. Ai, meu Deus, começou aí. Vamos lá. Sem desculpinha não, aqui é papo reto. Aí, negão, se vira, mano. Eu, hein? Vou convencer, você está convencendo. Resolve isso aí, faz, papai. Já era, você vai conseguir. Seu sonho, dá para fazer isso amanhã, esse final de semana, dá para você estar arrepiando em sua empresa. Não é? Engelado. Vai cair para dentro. Não dá não, amor. Então, tá. Eu vou fazer, a gente vai sentar ali na pracinha. Vocês tomam um chazinho gelado? Tomamos. Pois é, então leva o chazinho gelado lá para a pracinha, senta todo mundo ali no ar livre, o vento vai levar o satanás e o coronavírus para os outros cantos. Então, todos ficam felizes. Beleza. Vamos tentar fazer essa missão aí. Tá. Então, assim, o seu delívio começa agora sexta-feira e aí é o tempo que você vai se organizando para formalizar isso aí. Você vai brincar na sexta-feira, mas fazendo dinheiro. Tá bom? É. Então, beleza. Beleza. Outra coisa que dá para você fazer é uma coisa que eu já fiz. Eu ia para a rua, tinha uma praça, tem essa praça até hoje, que chama Tago Aparte. E aí eu pegava aquela bolsa térmica, não tem aquela bolsa térmica? Bolsa térmica mesmo. Passava as batadas, colocava tudo ali dentro da bolsa térmica, fechava, pegava os molhinhos, tudo quentinho, pegava aquele fogãozinho de duas bocas, colocava dentro do carrinho, não tinha nem carro mais naquela época, que o Detran tinha levado embora e tal. Aí eu estava quebrado, passando uma necessidade de caramba, colocava tudo dentro do carrinho e ia para lá para o Tago Aparte, na pracinha. Chegava lá, ligava aqueles botijãozinhos de menino, ligava o fogãozinho, aquecia, pegava a batata dentro da bolsa térmica, cortava e entregava para todo mundo. Vendia em uma hora, acabava com tudo, voltava para os meus 200, 500, contei no bolso para a cara. Tá bom? Todo dia. Todo dia. Em final do mês, já tinha comprado carro, foi bem rápido, foi bem legal. Pô! Nossa, funciona, né, cara? 21 nos em pé, hein? Próxima pergunta. Eu falei, projeto de batata delivery com outros produtos, outro tipo de material, material mesmo, né? Eu falei, chips, funciona palito delivery? Claro que funciona, com toda certeza. Qualquer batata funciona no delivery. Espiral, chips, palito, recheada, torre, recheada fry, consegue. Torre também? Claro, mano, claro que sim. Tem um curso aqui, pô, só ensinando a fazer como trabalhar com uma torre de batata frita no delivery. E sim. Vou testar isso aqui, como eu falei, né? Vai na Marilac. Ah, a Marilac já saiu, foi pra mentoria fechada. Procura a Marilac. Gente, quem tem contato da Marilac? A Marilac já faz o delivery ali com batata palito, a Kessia também faz. Tem uma galera que arrependa com batata palito. Fechou? Aí você pode buscar mais informações ali, pessoal. Beleza. E como eu já falei, máquina de cartão, cara. O pessoal pede muito cartão, né? Pode deixar de vender por não ter cartão. Tem alguma indicação? Rapidinho, já a gente chega no cartão. Quais eram os outros ingredientes que você queria colocar? Quais outros ingredientes que você queria acrescentar? Palito, chips. Ah, tá. Então isso dá assim. Beleza? Chips, essa de, quer aquela espiral? Ah, espiral. Dá, fácil demais, tá? O que eu não te aconselho é colocar, vou colocar um hambúrguer também, agora eu vou colocar uma pizza, isso aí eu não te aconselho de fazer não, porque você tem uma ideia sem ninguém para concorrer com você, e aí você vai caçar confusão sem necessidade, tá bom? Tá ok. Não, o meta aqui é batataria mesmo, raiz, só batata. Muito bom, rapaz. Então vamos embora, vamos falar de cartão. Tem que ter um cartão. Então, tem que ter, que pode perder venda? Cara, ó, eu, eu, eu e a Ravorelli, toda a minha família hoje, meus pais, as pessoas com quem eu ando hoje, é muito rápido. Hoje, depois de alguns, eu acho que tinha uns nove meses ou mais que eu não pegava em dinheiro, espécie. Hoje eu tive que sacar porque o meu aplicativo, o meu sistema do banco não pagava o moleto aqui da prefeitura. Não aceita pagar, eu tinha que pagar na lotérica, a gestão de saco da peste, peguei uma fila dos infernos hoje. Porque eu tinha que pagar em dinheiro. Você tem que pagar essa dessa. Mas, mano, eu não uso dinheiro há muitos anos na minha vida já. Então, então assim, acho que 70% das suas vendas aí vão vir através dos cartões de crédito. Então tem que ter sim, vai mandar para o delivery, o cliente vai lá, é maquininha. Maquininha mesmo, tem que ter mais de uma maquininha. Tá bom? Marca diferente? Ah, cara, eu pego aquela que não depende de celular. Sim, que imprime comprovante e tal. É, entre mercado pago, pago seguro, stories. Tem que ter duas, uma de cada ou duas da mesma empresa. Ah, cara, aqui tem de todo mundo, né? Então, cada loja eu tenho uma diferente aqui. Eu parei desastro dos bancos. Hoje eu só tenho dos bancos online, digitais. né? mercado pago e pago seguro que eu tenho aqui disponível, tudo funcionando normal. Não foi por conta disso, eu vou ter uma de cada, não. Foi? Só uma outra. Bota o inágeno ali, né? É, foi espontâneo mesmo. Mas, assim, é uma sacada mágica isso aí. É bem inteligente isso aí. Tem uma de cada empresa, se der problema em uma conta, a outra está tudo funcionando direitinho. tá? Dessa forma, eu pensaria assim, tá? Ficou legal o pensamento. Motoboy, entrega incluída ou não? Então, eu começaria... Embuto, bota a taxa por fora. Cara, se dá para embutir, isso não vai afetar no preço para o cliente questionar com você, eu embutiria. Bom, beleza? Eu contrataria um motoboy hoje para começar. Travou. Vamos ver? Tô ouvindo. Travou? Cadê? Parou. Parou por quê? Reginaldo, se você estiver me ouvindo, sai da transmissão e acessa a transmissão novamente, que a gente dá continuidade, beleza? Tchau. 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 Segura aí, galera. Pronto. 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 Pronto de bola. Vamos lá. Então, assim, não entendeu sobre o motoboy? Não, né? ... ... E está travando, ó. ... E aí, voltou? Voltou. Beleza, estou te ouvindo Então o motoboy é o seguinte Se dá para embutir a taxa do motoboy Embute no valor Agora, eu no aplicativo Eu começaria pagando a taxa do Uber Eats Do iFood, qualquer um deles Eu pagaria aqueles 25% Para usar o motoboy deles Por quê? Isso não permite entrar rápido, eu já começo a validar E é o tempo que eu tenho para conseguir um motoboy Para trabalhar comigo ali Entender a demanda que eu preciso E eu acredito Que é mais viável, para mim Mas você tem que observar qual é a demanda Como você já tem estratégia Para poder fazer o tráfego Para as pessoas conhecerem o seu produto Aí ficou massa, então contratar um motoboy vai ser rápido Mas valide o seu produto No mercado para tomar decisões Com mais assistividade Bom? Certo Estrutura fica, eu já falei Exploração Geladeira Isso aqui, quanto tempo dura O armazenamento De todos os produtos de molho Tipo requeijão Cheddar Industrializada aí Depois de aberta Você tem normalmente a validade De até 4 dias De 3 a 4 dias Se for industrializada Eu te aconselho a seguir a risca Do que está dizendo lá na embalagem Ponto É isso aí mesmo Agora, o molho que você faz O molho dos livros de receitas Lá no livro de receitas Que tem dentro do treinamento Ele tem a validade De cada uma das receitas Quanto tempo ela dura Depois de pronta Na geladeira E fora da geladeira Mas mantenha tudo Sempre para a geladeira E vai durar aí A média de tempo São 48 horas Tá? Dois dias De geladeira Bem simples mesmo Certo Você avisou Aquela de bisnada Investida? Sim, com certeza Mas assim É Já que é delivery Cara Acho que nem precisa Por enquanto não Você vai Você vai comprar O cream cheese O requeijão Tá com pedido Todas aquelas bisnadinhas Já prontas Já que só cortar o biquinho Aí você nem precisa Faz na mão ali mesmo Então Agora Vai pra loja O cliente tem acesso Tem contato Aí tem que ir pra bisnada Mesmo investida Obrigatório Certo Eu vi também lá no curso Nesse livro aí Que fala sobre Seringa Ou pincelar Aqueles Azeite temperado Marinar a batata Só por fora ali Ou Injetar ela com Agulha e tal Dentro da batata Então Você vai fazer duas formas Aqui Por fora Você vai fazer Vai melar essa batata Pra assar Se põe batata Que tem mais água Se tiver muita amida Não precisa não A seringa Hoje ela já se torna Uma coisa desnecessária Antes a gente fazia Disso Não precisa mais Você pode fazer Aquelas manteigas Fazer as manteigas temperadas E congelar Ou resfriar Aí você faz a manteiguinha Corta o tamanho do cubinho Certinho Que é pra cada batata Partiu a batata Vai fazer o purê Joga um pedacinho ali De manteiga temperada E mexe Tá tudo resolvido Aí não precisa De vir na água externa Tem uma validade maior E você já tem sempre A mesma porção Na quantidade certa Pra trabalhar Show No livro de receitas Lá no curso Tem o Tem essas manteigas Tá Lá eu me ensino a fazer Próxima pergunta A que eu anotei Foi essas, cara As maiores dúvidas Eram essas Deu tempo certinho Deu tempo certinho Uma hora aqui Show de bola Então, ó As novas dúvidas Vão surgir Quando você entrar No processo de preparo A comunidade Tá ali pra você sanar Muitas dessas perguntas Tá bom E verifica também Pra você ir pro caminho Do próximo nível já Eu sei que você acabou de entrar Tá tudo bem Mas se agenda Aí pra um nível De mentoria Porque dentro da mentoria O processo é muito mais pesado É muito mais intenso Você vai vendo Muita gente trabalhando ali No dia a dia Mostrando o processo de preparo Vendo o que eles estão fazendo Fotos boas Rolam ali também Tá E aí você vai Usufruir disso aí Tem algumas empresas Me lembra lá na comunidade Que eu vou buscar um parceiro E ele tem É um aluno meu Que ele é fotógrafo E ele criou um pacote De fotos Mas ele foi lá e decidiu Ah, vou criar um curso também De batata Você não vai ficar chateado Comigo jamais Mas vai ficar muito feliz Que você faz O pessoal não sabe disso Talvez vocês não tenham Experiência pra isso ainda Mas ter concorrência no mercado É uma das melhores coisas Que tem no mundo Tá Quando chegam pessoas Que falam Ah, eu fui lá E vi lá O projeto do fulano Aí que é massa Pô, então vou ter uma disputa Aqui agora, né Então eu vou conversar com ele Pra ver se ele libera Pra vocês comprarem O pacote de imagens De fotos que eles têm Pra batata recheada Tá bom São fotos muito bonitas Muito bonitas Tá bom Eu nunca fiz Nunca precisei fazer Nem tenho interesse em fazer ainda Tá Eu sugeri pra ele Ele fez Mas como ele tem um treinamento Hoje De dentro do treinamento dele Eu não sei se ele vende De sua parte Eu só comprei no curso dele ali E aí vocês podem Sofrer de alguma dessas fotos Vou verificar E se ele concordar Eu já compartilho com vocês Ele Vocês vão lá e encontram E começam a assentar O próprio mercado Valeu? Beleza Só uma dúvida aqui que eu pulei Manda aí Sabores Quais os sabores eu começo? Quantidade e tipo de sabores? Cara Pra começar Carne seca Estrogonofe de carne Estrogonofe de frango Vegetariana São essas quatro São obrigatórias Você tem que ter Pra poder começar Beleza? Então Tendo essas daí É Carne seca Estrogonofe De carne Estrogonofe de frango E uma vegetariana Essas quatro São obrigatórias Aí você pode ir apresentando Outras mais Dentro do livro Tem muitas opções Que você pode Experimentar Mas essas que eu te falei Essas quatro São as que mais vendem hoje Ó Tem uma quinta também Que são quatro queijos Aí a quatro queijos São as mais tops Aí pra poder Trabalhar Aí entra quatro queijos Você faz a variação Quatro queijos Com calabresa Quatro queijos Com bacon Entendeu? Estrogonofe de frango Com bacon Aí começa aquela Viedade toda De colocar um monte De coisinha Colocar uma batata Diferente Mas eu faço Não tem um cardápio Cheio de opções Eu faço uma opção Mas aquela opção É do caramba mesmo Ninguém barra Aquela batata ali não Pra eu não ter Que ficar com essa colheragem Tem um monte De agregar Um monte de saborzinho Porque não precisa A batata é muito gosto Não precisa acrescentar nada Então tente criar algo No seu processo Quer dizer No seu produto Que seja A sua identidade O cara come Fala assim Mas não precisa De ketchup E maionese Nada Eu só como pizza Onde eles não servem Ketchup e maionese Ponto Se eu chego lá Se eu chego lá Se tá servindo Ketchup e maionese Serve Então eu vou embora Tá? Por quê? Ah, mas o nosso aqui É Rens Não importa É porque a pizza É ruim Aí você tem que colocar Um monte de ingrediente Pra poder ter um sabor Então nas batatas É a mesma coisa Eu levo essa filosofia De vida pra mim Se eu preciso colocar Um monte de tempero a mais É porque está faltando Alguma coisa naquele prato Então eu pregunto Eu não preciso acrescentar nada Porque o cara teve A capacidade A moral De se dedicar A fazer um negócio Incrível E eu experimentar Com o maior prazer Do mundo Então é simples Desse jeito aí Show Certinho? Certinho Não Era isso aí Cara Então Vai funcionar Bastante coisa Então tá bom Dúvidas vão surgir Que é claro Claro Vai surgir dúvidas Com o processo de preparo Quando você entrar No campo de batalha Você vai ver Eita fé E agora? Mas tem a comunidade A gente quer ir com você Você não está sozinho não Viu mano? Você não está sozinho A gente vai te ajudar Em todo o processo A gente tem um suporte Para te ajudar De forma técnica E tenha comunidade também Para você juntar Cair para dentro aí E evoluir Para o próximo ano Valeu? Valeu Ginaldo Obrigado por participar com a gente Foi um prazer Ter você nessa mentoria Estou torcendo Para o seu projeto Como eu disse Você não está sozinho Conta com a gente E você tem umas datas Para comprovar com a gente aqui Mostrar esse cara que você é E seu sonho É da gaveta Tem tantos anos Eu tenho certeza Que até antes De estudar para um concurso público Seu coração já gritava Queria ser dono Do próprio negócio Né? Sim, com certeza Então chegou o momento E esse aqui pode ser Só o primeiro degrau Para você chegar No seu grande sonho Ser dono da sua cozinha Gerecer aquele monte De pai de família ali Levando seu alimento Para casa Ser honrado É o que Deus ensinou a você Para se dominar Sobre todas as coisas Tá bom? Amém Deus te abençoe Espero muito Que as batatas Sejam simplesmente Uma forma de você levar A Deus A vida de outras famílias Valeu? Tá certo Abração Então valeu Obrigado aí Pela consultoria E pessoal Daqui a pouco Terminando aqui Com o Reginaldo E já tem mais um A gente vai falar Com a Sheila agora Corre para lá também Valeu? Falou Tchau, tchau galera Tchau